Música Olá amigos da história, estou de volta modelo, atriz, empresária, jornalista, apresentadora de TV, bacheral em direito e célebre por ter sido a musa inspiradora de Tom Jobim e Vinícius de Moraes para a canção Garota de Ipanema A canção foi composta quando Tom Jobim e Vinícius de Moraes viram a jovem Elô com apenas 17 anos no bairro de Ipanema, rumo à praia Mas o que aconteceu com Elô Pinheiro, a garota de Ipanema? Este é o vídeo de hoje Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história Eloísa Eneida Paz Pinto Mendes Pinheiro nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de julho de 1945 Ficou conhecida por ter sido a musa inspiradora de Tom Jobim e Vinícius de Moraes para a canção Garota de Ipanema que projetou a bosta nova internacionalmente Elô Pinheiro faz parte também da lista das grandes mulheres que marcaram a história do Rio de Janeiro Na verdade, houve outras tentativas de escrever a canção A Garota de Ipanema mas não deu muito certo No entanto, Vinícius de Moraes e Tom Jobim sempre ficavam tomando chope no bar Garota de Ipanema Foi quando eles viram Elô passar próximo ao bar Na verdade, ela passava sempre ali para ir à praia Foi assim que nasceu a canção Garota de Ipanema A música foi lançada e foi um sucesso Foi aí que apareceram muitas moças dizendo que eram a Garota de Ipanema Para acabar com o mistério, Tom e Vinícius decidiram contar para Elô que ela foi a inspiradora para a música e queriam apresentar a moça à imprensa Isto tudo aconteceu após a música ser lançada Sendo assim, Elô não sabia que ela era a Garota de Ipanema Ela ficou um pouco assustada, mas gostou da ideia Elô foi apresentada à imprensa e tudo na sua vida mudou Ela então ficou conhecida mundialmente como a Garota de Ipanema A letra da música foi interpretada desde sua composição em 62 até os dias de hoje em várias línguas Entre elas, português e também inglês pelos mais diversos e afamados cantores internacionais A exemplo de Frank Sinatra, Amine Rose, Madonna, dentre tantos outros Além da banda de rock Sepultura e outros artistas brasileiros A canção foi ainda objeto de uma versão instrumental para o tema do filme Garota de Ipanema de 67 A canção hoje é conhecida internacionalmente e ajudou também a popularizar o Brasil Em 1964, após ser revelado que Elô era a musa inspiradora de Garota de Ipanema Elô ganhou o foco de toda a mídia nacional e internacional Se tornando modelo naquele ano e viajando diversos países para desfilar e fotografar para grifes Priorizando o casamento recente, ela fixou seus trabalhos no Brasil a partir de 66 E continuou modelando até 72, quando deixou a carreira ao emendar quatro gravidez seguidas Em 79, aceitou o convite para integrar o elenco da telenovela Cara a Cara na Rede Bandeirantes E no ano seguinte esteve em Água Viva Embora após os trabalhos, não tenha mais aceito os projetos na atuação por não se ver como atriz Em 1984, estreou como apresentadora no programa Ela A partir daí, Elô passou a focar a carreira como apresentadora Comandando o show da tarde no SBT, o programa Elô Pinheiro na Rede Mulher E o Rio Mulher na CNT, parando temporariamente em 2001 Em 2006 e 2011, apresentou o programa de debate jurídico Código de Honra na TV Justiça Em 2009, participou da sexta temporada do Dança dos Famosos Em 2012, lançou o livro autobiográfico A Eterna Garota de Ipanema Ainda em 99, Elô lançou sua própria grife de moda de praia Intitulada Garota de Ipanema, o qual abriu lojas em diversos estados do país Já em 2009, lançou sua segunda grife de roupas A Amarras, com peças desenhadas pela estilista Andréia Shotokaki Elô Pinheiro faz parte da tradicional família Oliveira de Menezes No Rio de Janeiro, que por sua vez, descendeu dos Gonçalves de Menezes Família das mais tradicionais de Portugal Se casou em 1966, aos 21 anos, com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro Elô Pinheiro teve ao todo quatro filhos Kiki Pinheiro, João Pinheiro, a apresentadora Tiziane Pinheiro e Fernando Pinheiro Júnior A modelo também fez fotos publicitárias O que mais a destacou nessa modalidade artística foi quando, aos 58 anos de idade Posou ao lado da filha Tiziane para a capa da revista Playboy Foi a primeira vez que uma mãe e filha foram fotografadas juntas para uma capa Fato marcante e único, tendo sido comentado até na imprensa internacional Atualmente, em 2022, Elô tem 77 anos e continua ativa Apresentando-se em eventos e fazendo seus trabalhos E continua, linda como sempre Sendo até hoje a eterna garota de Ipanema O compositor, cantor Tom Jobim gravou a canção pela primeira vez nos Estados Unidos Onde ficou praticamente permanente desde novembro de 62 Somente depois que a música foi lançada Já namorando com Fernando Pinheiro Elô, então, ficou sabendo que a canção foi inspirada nela Em Revelação, uma verdadeira garota de Ipanema Moraes escreveu que Elô era o paradigma do bruto carioca A moça adorada, misto de flor e sereia Cheia de luz e de graça Mas cuja visão é também triste Pois carrega consigo o caminho do mar O sentimento da que passa Da beleza que não é só nossa É um dom da vida em seu lindo e melancólico fluir e refluir constante Resumindo, nesta época Passava muitas moças lindas em frente ao bar Onde Elô foi vista Mas Elô Pinheiro tinha um olhar profundo E foi este olhar que conquistou Vinícius de Moraes e Tom Jobim Elô apareceu nas edições de maio de 1987 e de março de 2003 da revista Playboy E também foi convidada para uma série de eventos nos Estados Unidos Mas acabou recusando todos pelo fato de sua família ser contra sua fama na época A música Garota de Ipanema contribuiu muito para que o Brasil E principalmente a Praia de Ipanema tornasse conhecida mundialmente Esta foi a história de Elô Pinheiro A eterna Garota de Ipanema Este foi o vídeo de hoje E você, conhecia Elô Pinheiros? E por que você acha que ela foi escolhida por Tom Jobim e Vinícius de Moraes Para ser a garota de Ipanema? Deixe aí nos comentários, eu quero saber Este foi o vídeo de hoje Obrigado pela visita Obrigado pela companhia Estou indo embora Mas você já sabe Eu voltarei Obrigado pela visita Obrigado pela visita Obrigado pela visita